Meu nome é Letícia Dornelles, sou escritora, autora de novelas, séries e livros. Tentantes é um dos livros mais intimistas, autobiográficos que já escrevi. Eu nunca me preocupei com a passagem do tempo. Vivia como se estivesse numa eterna adolescência, cercada pelas flores da primavera num caminho sem espinhos. Vivia sem perceber que o tempo é cruel. Eu não falo de beleza ou de rugas, falo do bendito relógio biológico, que existe, é invisível e dispara o alarme quando a mulher menos espera. Eu vivia sem questionar a propaganda enganosa de que podemos ter um filho na hora em que desejarmos. Não é assim. Propaganda enganosa e cruel, porque mexe com a autoestima, com a vaidade da mulher, com a ilusão da eterna juventude, de poder, de controle sobre a vida. Eu precisei fazer um tratamento para engravidar. E nesse livro, Tentantes, eu conto a minha história e do nascimento do meu filho Patrick.